Salve a todos com a paz do Senhor, vamos continuar adorando a esse Deus que é bom e está presente aqui no meio de nós Está presente aí na sua casa também, glória a Deus, glorificado Senhor Jesus é bom, andou no mar, pra socorrer os discípulos e a Pedro, não deixou afundar Jesus é bom, Jair ouviu, e em desespero pediu pra sua filha ele ressuscitar Jesus é bom, e onde passou, o milagre operou, e hoje aqui ele é bom, ele é, para sempre será, e o milagre ele vai, ele vai, ele vai operar Se você acredita, assim como ele foi, em meio ao deserto com Ismael e Agar Ouvindo a parte meu lá no caminho aclamar, ele ouviu e fez questão de alivar, pra um milagre operar Me recordo em canar, em meio ao casamento o vinho da festa faltou, me chamaram e logo a água e vinho, ele transformou, ele faz, se quiseres fazer faz de novo, porque ele é bom Jesus é bom, pegou sua saliva e com areia misturou, passou dos olhos o cego, e o cego enxergou Ele é bom, Jesus é bom Parece Deus chorando Ele é multiplicar Se compõe de dois peixinhos Pra multidão alimentar E hoje a indopéia Se você der lugar Ele é bom e também dá sinal Quando algo vai acontecer Vem pra avisar E quem sabe firmado na rocha Não vai se abalar Ele é bom e está aqui presente Pra te abençoar Jesus é bom, é bom É bom, Jesus é bom Jesus é bom, é bom É bom, Jesus é bom Jesus é bom, é bom É bom, Jesus é bom Levante a mão Pra adorar o Deus Ele é bom, Ele faz Ele é e opera na vida De quem tiver fé Sai daqui, vai pra mim Ainda a gente não pode levar Porque é, Ele é O oleiro, o barro, Ele amassa E coloca o que é Nunca deixe de Ele Executar o que Ele se deu Neste mundo de bom Permaneça, exercício de Deus E declare para a humanidade Que Jesus é bom Jesus é bom É bom, é bom Jesus é bom, Jesus é bom É bom, é bom É bom, é bom Jesus é bom Jesus é bom É bom, é bom É bom, Jesus é bom Jesus é bom Nunca deixe de Ele Executar o que Ele se deu Neste mundo de bom Permaneça, exercício de Deus E se manda pra Ele O Senhor te ajudou E declare para a humanidade Que Jesus é bom Ele é bom pra tua vida Ele é Deus é glória O Deus é bom Jesus é bom O Senhor te ajudou E deu-se Ele é bom Ele é bom